Olá, então vamos começar a segunda parte da nossa aula de hoje E nessa parte vamos falar sobre matriz de uma transformação linear Então para motivar essa parte do nosso estudo Eu queria fazer a seguinte observação A observação é assim Pega uma matriz A, por exemplo, de R3 Uma matriz A, por exemplo, da ordem 3 por 2 Pega uma matriz lá da ordem 3 linhas e 2 colunas Pega uma matriz A, que eu vou chamar aqui de A De 3 linhas e 2 colunas Aí você monta uma seguinte aplicação Uma aplicação que vai Do Do R2 É do R2? Sim Uma aplicação que vai do R2 No R3 Da seguinte forma Você vai pegar o T Aplicado no vetor do R2 Vou chamar de XY É a mesma coisa que você pegar a matriz A Essa matriz que a gente considerou aqui em cima E multiplicar pelo vetor XY Ou você pode considerar como uma matriz coluna De tamanho de duas linhas e uma coluna Tudo bem? Então mais especificamente ainda Escrevendo Então vai ficar A B C D E F Multiplicado por XY Então monta essa seguinte função Você escolheu uma matriz A qualquer Então eu vou até denotar aqui o T de A Para ficar bem claro Então você pegou uma matriz de ordem 3 por 2 Tudo bem? E aí você montou uma aplicação Então eu estou falando que essa aplicação vai de R2 em R3 Que é da forma T de A de XY É igual a essa matriz A Que a gente definiu aqui em cima Multiplicado pelo vetor O vetor coluna XY Tudo bem? Então aqui é a multiplicação de matriz normal Então mais especificamente Você vai pegar a matriz A, B, C, D, E, F E vai multiplicar por essa matriz coluna Que tem os elementos XY Tudo bem? E aí você pode demonstrar Que Eu deixo até como exercício Para vocês provarem Que T Ela é uma aplicação linear Tudo bem? Então você pode mostrar que T Ele é uma aplicação linear Tudo bem? Então você mostra que esse T de A Que a gente montou dessa maneira Ele é uma aplicação linear E aí do que Do que vamos fazer hoje Mas você conseguiria fazer isso Sem essa teoria que a gente vai montar hoje Que é o seguinte Então uma observação que se T de A É uma aplicação linear Uma observação É que todo Todo operador linear T de R2 em R3 E todo operador é da forma T de A Para alguma matriz Para alguma matriz A De ordem 3 por 2 Isso na verdade vai seguir Assim do que vamos falar daqui a pouco Mas acredito que Olhando só esses espaços Euclidianos Rn Você conseguiria demonstrar isso Sem o que vamos fazer hoje Tudo bem? O que a gente vai fazer hoje Vai ficar mais simples Claro Mas eu acho que você conseguiria Demonstrar muito facilmente Que Bom Se você pegar uma matriz A E definir essa função T de A Dessa forma Então Esse operador T de A Essa aplicação aqui T de A Ela é uma aplicação linear Mas o fato interessante Que está aqui na observação É que Na verdade Todo operador linear Que você pegar de R2 em R3 Para todo operador linear Vai existir uma matriz A Tal que Esse T Na verdade Vai se comportar igual uma T de A Tudo bem? Ou seja A operação dele vai ser uma coisa parecida Com essa daqui Tudo bem? Então O que você está relacionando? Você está relacionando Aplicações lineares Então Aplicações lineares De R2 em R3 De certa forma Você está associando Fazendo uma Vamos dizer assim Uma relação De aplicações lineares De R2 com R3 Com as matrizes De ordem 3 por 2 reais Tudo bem? E o que vamos ver Nessa aula É que na verdade Você pode fazer isso Esse tipo de relação Aqui Para qualquer Para qualquer Dois espaços vetoriais Tudo bem? Então aqui Podia ser um espaço U Um espaço V Vocês vão ver Que vai ter uma relação Também De aplicações lineares De 1 em V Em relação a Algum conjunto de matrizes De determinada ordem Tudo bem? Então É isso que vamos fazer Nessa parte da aula Por que? Por que que isso aqui Tem que começar Para vocês Ficar bem claro Que o que vimos Na primeira parte da aula É que de certa forma Todo espaço vetorial É de dimensão finita Ele é isomolfe Algum RN Tudo bem? Onde N É a dimensão Do seu espaço Tá? Então Do contexto Do ponto de vista De espaços vetoriais Um espaço de dimensão finita Do contexto De espaço vetorial Não vai diferir muito De um espaço RN Tudo bem? Bom E se no RN Aqui seria fácil Mostrar que no RN Como a gente fez Aqui no R2 E no R3 As aplicações lineares De RN para RM Vão estar associadas A matrizes Então Seria natural Esperar também Que quando você trabalha Com espaços vetoriais Não necessariamente Espaços vetoriais Euclidianos Você também teria Alguma relação Entre aplicações lineares E matrizes Também Tudo bem? Então Qual que é o objetivo aqui? Dado agora Uma aplicação linear Entre espaços vetoriais De dimensão finita O que a gente vai fazer? A gente vai associar A essa aplicação linear Uma matriz Tudo bem? Mas a gente tem que tomar Algum tipo de cuidado Então Por que você Associa uma matriz? Porque no final das contas Fazer uma Calcular A sua aplicação linear Num dado ponto Vai ser equivalente A você pegar Uma determinada matriz E multiplicar por um vetor Só isso Tudo bem? Então a gente Meio que vai trocar Essas aplicações lineares No caso geral Por aquelas aplicações Que são na verdade O produto de uma matriz Por uma matriz coluna Tudo bem? Igual que a gente fez Aqui nesse exemplo Do RN E aqui Vamos fazer essa construção Aqui passo a passo Que aí vai ficar bem claro O que a gente está fazendo Então vamos lá O objetivo é Fazer uma matriz De uma transformação linear Então vamos começar assim Vamos começar com Então Opa Vamos começar Então seja O Um espaço vetorial De dimensão Vamos chamar de dimensão N E eu vou chamar de B O 1 O 2 Uma base De U Tudo bem? Então você pegou O 1 espaço vetorial Dimensão N e B Você está fixando Uma base B O 1 Que é formado pelos vetores O 1, o 2 e o N Que é uma base de U Tudo bem? Da mesma forma Você vai pegar Seja V Também Um espaço vetorial Tá? Dimensão De V Vamos chamar de M E eu vou chamar de C Então vai ser o V1 V2 Vm Uma base Do meu espaço V Tudo bem? Então esses aqui são Os ingredientes básicos Agora Considere Agora vamos pegar Uma aplicação linear Considere T De U Em V Uma aplicação linear Tá? Então T É uma aplicação linear Que vai de 1 em V E é para ela Que a gente vai construir Uma matriz Vai associar O operador T A uma matriz Vamos fazer o seguinte O T Tem uma aplicação Que vai de 1 em V Tudo bem? B É uma base De vetores É uma base Do espaço vetorial U Particular Esses 1, 1, 2 e o N Estão em U E eu posso calcular O T Em cada um desses elementos Da base Então Quando eu calcular O T De U Por exemplo T De U 1 Quando eu calcular O T De U 1 Esse T De U 1 Vai cair aqui No espaço vetorial V Tudo bem? Se é um vetor Do espaço vetorial V E C é uma base Desse espaço Você vai É possível Você escrever De forma única Esse T De U 1 Como uma combinação linear Desses vetores Tudo bem? Por quê? Porque C é uma base De V E T De U 1 É um elemento De V Tudo bem? Porque está na imagem Então você vai conseguir Alçar esses escalares Então você vai poder escrever Isso daqui Da seguinte forma Você vai ter um elemento Que eu vou chamar de A 1 1 Multiplicado pelo vetor 1 Mais 1 A 2 1 Multiplicado pelo vetor 2 V2 Mais Até se chegar Ao A 1 N 1 Multiplicado pelo V N Tá Por quê? Porque o T de 1 É um elemento de V Se é um elemento de V E se é uma base Para o espaço vetorial V Você consegue escrever O T de 1 Como combinação linear Dos V1 V2 V Então eu escrevi A combinação linear Dessa forma Tudo bem? Tá Bom Se isso vale Para T de 1 Vai valer Para T de U2 Para T de U N Particular vai valer Para T De U N Também Opa Aqui é É Então Os vetores de V Vão até M Então eu vou ter o A M 1 V M Tá Porque o vetor de C Vão de V1 V2 Até V E os vetores U Vão de U1 Até U N Então da mesma forma Que você vai conseguir Escrever da forma A A1N V1 Mais A2N V2 Mais Mais A M N VM Tudo bem? Isso do fato que De novo Mesma coisa O T de U N É um elemento de V Se é uma base Para o espaço vetorial V Então você consegue Essa combinação linear De V1 V2 VM Que vai dar exatamente O T de U N Essa combinação linear É única Tudo bem? Tá Então você pegou Cada um dos elementos Da base de U Olhou a imagem Desse elemento Pela T Depois escreveu Esse elemento Essa imagem Como combinação linear De V1 V2 VN Que são os elementos De C Tá Então lembrando Do nosso Nossa aula sobre coordenadas Você está escrevendo Esse elemento T de U Como coordenadas Do vetor Na base C Tudo bem? Bom E aí como que Como Do modo que eu já fiz A escrita aqui Dos vetores A1 Dos escalares A1 A21 A2N Você pode escrever Esses vetores aqui Os escalares Como uma matriz Você pode escrever Como uma matriz Então é A1 A21 Até o AM1 E assim por diante Aqui vai ser No final Vai ser A1 N A2N Até o AMN Tudo bem? Tá Então só para lembrar Só para lembrar Como é que fica A disposição Dessa matriz Os elementos Você calculou T de 1 Do primeiro vetor As coordenadas Dele Que estão aqui Em linha Eles viram A primeira coluna Tudo bem? O T De 2 Então se eu tenho De 2 Você vai ter Aqui a linha Do T De 2 Ele vai virar Os coeficientes Viram a segunda Coluna Tudo bem? Aí você vai ter O último elemento O T De 1 N Então se eu consegui Escrever essa decomposição Então essa linha Aqui vira A última coluna Tudo bem? Então o que a gente vai falar Que essa matriz A aqui Então A É A matriz De T Tudo bem? Então 3 Essa matriz A aqui É a matriz Da nossa Aplicação Línea T Tudo bem? Tudo bem? Então espero que tenha ficado claro Como a gente fez Essa construção Então vamos lá O T É uma aplicação linear Que vai de U em V E a gente fixou Uma base B Para U E uma base C Para o espaço vetorial V Tudo bem? Legal Aí o que você fez? Para cada um dos elementos Da base B Cada um dos vetores aqui O 1, o 2, o M Você foi e escreveu o T Viu quem era a imagem De cada um dos vetores Pela T E escreveu esse elemento Como combinação linear Dos vetores da base C Tudo bem? Isso é sempre possível Porque C é uma base de V Tudo bem? Então você escreveu dessa forma E para montar a matriz Então o primeiro Você olhou o primeiro Primeiro vetor Escreveu como combinação linear Dos vetores de V Aí os coeficientes Viram a primeira coluna Aí o segundo elemento T de U2 Você vai conseguir escrever Como combinação linear Dos V Vira a segunda coluna Assim por diante Até chegar no último vetor Que é o T T é o N Então se eu calculo o T de UN Conseguiu fazer a combinação linear Dos elementos de V Esses coeficientes Viram a última coluna Tudo bem? Então em particular Isso aqui é uma matriz de ordem De M linhas e N colunas Tudo bem? Então essa matriz A Que a gente fala Que é a matriz de A Essa matriz A É a matriz Dessa aplicação linear A T Entre os espaços V E o que é importante Também sempre frisar É que a gente fixou A base B E a base C Tudo bem? Então isso é uma coisa Que a gente tem que denotar Então A é a matriz de T Em relação Às bases B e C Tudo bem? Então a gente pode usar Como notação Em vez de escrever o A Então A Em vez de só escrever a matriz A A gente pode escrever assim Entre cochetes A gente coloca o T Entre as bases B e C Tudo bem? Então a gente pode usar Essa notação Porque essa notação Fica claro Quais são as bases Que a gente está tomando Tudo bem? Então isso que é a matriz De uma aplicação linear Nesse caso Em relação às bases Fixadas B e C Tudo bem? Onde B é uma base de U E C é uma base de V Tudo bem? Vamos fazer um exemplo Que aí fica bem Que aí vai ficar bem mais claro Vamos fazer esse exemplo aqui Então tá Ó Você tem uma aplicação Que vai do R3 em R2 Que é dada por F De X, Y, Z É igual a X mais Y E Y mais Z Aí eu quero obter A matriz Dessa aplicação linear Em relação às bases canônicas Tá? Então o que são as bases canônicas? Então a base B Ó A base B Canônica do R3 A base canônica do R3 Era aquele 1, 0, 0 O 0, 1 e 0 E 0, 0 e 1 Tudo bem? E quem é a base canônica De R2? Coisa parecida, né? Então seria 1 e 0 E 0, 0 e 1 Tudo bem? Então vamos obter a matriz Dessa aplicação linear F Em relação a essas duas bases Que é o que está sendo pedido Então qual que é a ideia? Eu tinha que escrever cada um Pegar F Calcular em cada um desses vetores Em cada um desses vetores A imagem eu tinha que escrever Como combinação linear Dos vetores de C Tudo bem? Então vamos lá Primeiro vetor da base B É o F De 1, 0, 0 1, 0, 0 Tudo bem? Quanto que dá o F De 1, 0, 0? Aqui vai dar 1 mais 0 Dá 1 E aqui também vai dar Vai dar 0 mais 0 Dá 0 Tudo bem? Então deu 1, 0 Agora você tem que escrever Esse vetor aqui Como combinação linear Dos elementos de C Então isso aqui vai dar o que? Bom, esse aqui é o primeiro vetor, né? Então vai ser Uma vez o primeiro vetor Mais 0 Vez o segundo vetor Tudo bem? Então tá Você escreveu o F De 1, 0, 0 Que é o primeiro elemento aqui Como combinação linear Do vetor 1, 0 E 0, 1 Que são os vetores Da base C Tá? Legal Agora você continua Agora vamos para o segundo elemento Então é F Segundo elemento aqui Da base Da base B Que é o 0, 1, 0 Aí você olha Quanto é que dá o F De 0, 1, 0? Isso aqui vai dar Vai dar 1 E 1 Então deu 1, 1 Tudo bem? Legal O que a gente faz agora? Escreve esse vetor 1 Como combinação linear Dos elementos da base C E aqui é fácil Que é só você fazer Então é 1 Vezes 1, 0 Mais Uma vez O vetor 0, 1 Tudo bem? Então você escreveu Esse F De 0, 1 Como combinação linear Dos elementos da base C Para finalizar Só falta o último, né? O elemento aqui Da base B Que é o 0, 0, 1 Então Vamos lá F De 0 0, 1 Vai ser igual a quem? Vai ser igual Então aqui vai ser 0, 0, mais 1 Então aqui 0 E 1 Tudo bem? Agora você escreve de novo Com combinação linear Dos elementos de C Esse 0, 1 É justamente o último vetor, né? Então você pode escrever ele como 0 Vezes o primeiro vetor Mais Uma vezes O segundo vetor Tudo bem? Legal Então você escreveu Cada uma das imagens Dos elementos da base B Como combinação linear Dos elementos da base C Agora você escreve Então a matriz A matriz De F Em relação às bases B e C Quem é? Então Primeira linha Vira a primeira coluna Segunda linha Vira a segunda coluna E a terceira linha Vira a terceira coluna Então a primeira linha De coeficiente Você vai ter o 1 E o 0 Então aqui você vai ter o 1 E o 0 Tudo bem? Segundo Segunda linha Você vai ter o coeficiente 1 E o 1 Então Segunda coluna 1 E o 1 Terceira linha Coeficiente 0 E depois o 1 Então a terceira coluna Vai virar o 0 E o 1 Então pronto Essa é a matriz Procurada Tudo bem? Tá legal? Então esse é o modo de a gente obter a matriz De uma aplicação linear Em relação a Determinadas bases Tá legal, né? Por exemplo A gente tem essa noção de Dada uma aplicação linear A gente tem a matriz dela Tudo bem Como é que Eu poderia fazer Para calcular o F Calculado no elemento X Y Z Onde esse X Y Z Tá Deixa eu Colocar esse comum Então É Uma observação Sejam F Chama de F G1 e V Aplicação linear E B E C Bases De U E V Respectivamente Então Se Lâmbda 1 Lâmbda 1 Lâmbda n C São As coordenadas De De Um Melhor 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 Vamos fazer assim É Tá, então suponho que você tem uma aplicação Que vai de 1 e V Uma aplicação linear E B e C São bases de 1 e V Considere Considere U Pertencente a U Um vetor Um vetor Um vetor De U Com coordenadas Então Então Essas coordenadas Aqui Então Lembra lá da aula de coordenadas Porque você tem um vetor U Que está no seu espaço vetorial U Como o B Ele é uma base Então você consegue escrever Esse vetor U Como Uma combinação linear Dos elementos de B E Esses escalares Em ordem Que a gente chamava De coordenadas Do vetor U Em relação à base B A gente fazia até uma anotação Dessa forma Então λ1, λ2, λn Na base B São as coordenadas Desse vetor U Tudo bem? Então você pegou Uma transformação linear Que vai de 1 e V Você está com Base B e C fixadas O B é base de U E C é base de V Aí você pega Um elemento qualquer Lá de U E olha as coordenadas Desse elemento qualquer Em relação à base B Tudo bem? As coordenadas Então Então Aplicar o F No U Ou seja Aplicar a transformação Linear F No elemento U Vai ser a mesma coisa Que você pegar A matriz de F Nas bases B e C E multiplicar Pelo vetor coluna λ1, λ1, λn Tudo bem? Tá legal? Então Essa aqui é Aquela relação Que a gente começou Falando lá no Rn Acaba valendo Para os espaços Vetorais também Observar aqui Quando você fizer Essa multiplicação Aqui Isso na verdade Vai te dar Um vetor Vai te dar Um vetor Vai te dar Uma outra Matriz coluna Essa matriz coluna Quer dizer Que são As coordenadas As coordenadas Da imagem Na base C Tudo bem? Então Acho que Em vez de escrever isso É melhor fazer assim Então F Então a matriz F Multiplicada Por esse vetor Coluna São As coordenadas Do vetor F De u Na base C Tudo bem? Então Se você pegar A matriz A sua matriz A matriz Da sua aplicação Linear F Nas bases B e C Multiplicar Pelas coordenadas Do vetor U Na base B Isso vai te dar Outra matriz coluna Que são As coordenadas Do vetor F de u Só que Na base C Tudo bem? Então Como exemplo Aqui Opa De copiar De copiar Esse exemplo Então Como exemplo Para Industar Isso que Eu estou Falando Como exemplo Como exemplo Você vê que tem Um aqui Deixa eu ver Como exemplo Simples A gente pode fazer Aqui lá de baixo Que eu acho que fica mais fácil Para entender Então tá Vamos considerar Essa aplicação De M2 de R Nos polinômios De ordem 2 E a aplicação Dada por F De A, B, C, D É igual a Mais B, T Mais C, T ao quadrado Em relação Às bases canônicas Então vamos lá Primeiro vamos obter Vamos obter A matriz Então a base canônica B Da matriz De ordem 2 São aquelas matrizes Que só tem o elemento 1 Em uma das coordenadas E eles são distribuídos Dessa forma É um 1 0 1 0 0 Aqui vai ser 0 0 1 0 E 0 0 0 E 1 Tá bem? Aí a base canônica Dos polinômios De grau até 2 São os elementos Que tinham 1 Tinha só o T E o T quadrado Tá bem? Então o C É a base canônica Dos polinômios De grau menor Ou igual a 2 Tudo bem? Então primeiro Vamos obter a matriz Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que calcular F em cada um dos elementos Cada um dos elementos de B E escrever como combinação Linear dos elementos de C Então eu começava Com F De 1 0 0 0 Que na definição Dava Só o elemento 1 Né? 1 Só dava 1 Tudo bem? Que é esse primeiro elemento aqui Então o A É igual a 1 O resto é tudo 0 Então vai dar só 1 Bom 1 Você escreve como 1 vezes 1 Mais 0 Vezes T Mais 0 Vezes T ao quadrado Tudo bem? Então você escreveu como combinação Linear dos elementos de C Agora você vai fazer o F De 0 1 0 0 Que vai dar Então é só o B B é 1 O resto é 0 Então aqui só vai dar o T Que é o T Que é o T Que é o T E o T Então É Você pode escrever isso como 1 É 0 Vezes 1 Mais 1 Vezes T Mais 0 Vezes T ao quadrado Em particular Eu posso resumir e escrever isso em coordenadas Eu posso escrever como 1 0 0 Na base C Então essa notação ajuda a gente Então aqui vai dar 0 1 E 0 Na base C Agora eu vou escrever o F De 0 0 1 0 Aqui vai dar Então agora é só o C Que é diferente de 0 Então aqui vai dar Só o T ao quadrado Aqui vai dar T ao quadrado Que é igual Eu já vou escrever em notação aqui De coordenadas Vai dar o 0 0 E 1 Na base C No final Só faltou o último vetor Ali de B Que é esse Que aqui vai dar 0 Como o D Aqui o D não entra em nenhum lugar E o A, B e C É tudo 0 Então aqui vai dar 0 Particular as coordenadas Na base canônica Vai ser o 0 0 0 Na base C Tudo bem? Então a matriz De F Na base B e C Vai ser igual Então Primeira linha Vira a primeira coluna 1, 0, 0 Depois Segunda linha Vira a segunda coluna 0, 1, 0 0, 1, 0 Depois Terceira linha Vira a terceira coluna 0, 0 e 1 No final Última linha Vira a última coluna 0, 0, 0 Tudo bem? Aí o que eu estava comentando ali? Suponha que eu quero calcular o F O F De 3 0, 0 Ah, 3 de 0, 0, 0 Por exemplo assim Tudo bem? Quero calcular essa função O que eu posso fazer? Eu posso ir lá calcular Usando a nossa expressão Que vai dar Vai dar só o 3 Vai ser igual a 3 Tudo bem? Aí 3 Isso aqui é um polinômio É um polinômio constante 3 Você quer escrever Nas coordenadas C Então daria o 3 0, 0 Na base C Tudo bem? O outro modo Agora usando as matrizes Era assim Eu escrevo esse 3 0, 0, 0 Eu escrevo como coordenadas em B Como coordenadas em B Ele vai ter coordenadas 3, 0, 0 e 0 Na base B Tudo bem? Então Obter Esse elemento Na base C Que é esse resultado aqui Eu podia simplesmente fazer A multiplicação Dessa matriz Podia multiplicar Essa matriz Multiplicado pelo vetor 3, 0, 0 Tudo bem? Se você fazer Essa multiplicação Vai dar justamente Qual elemento vai dar? 3 0 0 0 Na base C Tudo bem? Que é exatamente As coordenadas Desse vetor F de 3, 0, 0 Na base C Tudo bem? Então Uma vez que você tem A sua matriz De coordenadas A matriz Da sua aplicação linear Você pode Ao invés de você usar A definição Ou a forma analítica Da sua aplicação linear Você pode simplesmente Fazer O resultado Da sua aplicação linear Num vetor Como um produto De matrizes Então Essa matriz É a matriz Da aplicação linear Multiplicado pela matriz Que são os coeficientes Do vetor Na sua base Bem? Então aqui As coordenadas Do vetor Na base B Tudo bem? Bom Era isso Então o que Tinha para falar Na aula de hoje Na próxima aula A gente vai retornar Um pouco mais Para essa noção De matriz De uma transformação linear Bem? Bom Até a próxima